Fala galera, estamos de volta para mais uma conversa afinada sobre música. Estão prontos? Estão animados? Então vamos lá! Para esta semana separamos um assunto bem interessante para o nosso bate-papo. Vamos falar sobre os planetas, estrelas e astros. Já imaginou qual relação pode ter com a música? E por que os povos sempre procuraram estudar o universo dos planetas e estrelas? Ficou curioso? Então vem com a gente que esta viagem está só começando! Muitas civilizações antigas tratavam os astros como divindades. O estudo dos movimentos dos planetas e estrelas permitia aos povos antigos a distinção entre épocas de plantio e colheita. Os gregos antigos também contribuíram muito para o avanço dos estudos dos planetas. Muitos filósofos gregos elaboraram modelos com o intuito de explicar o formato da Terra, as estações do ano, bem como os movimentos do Sol, da Lua e dos outros planetas visíveis a olho nu. As primeiras tentativas de descrição do sistema solar colocavam no centro do universo o Sol, a Lua e os demais astros que girariam ao redor da Terra. Esse modelo do sistema solar centrado na Terra ficou conhecido como geocêntrico. os planetas que compõem o sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão, durante décadas, foi considerado um planeta do sistema solar, porém, em 2006, a União Astronômica Internacional classificou esse corpo celeste como um planeta anão. Estudiosos das grandes civilizações, em especial os gregos Platão e Pitágoras, observaram a conexão entre o ser humano, os seus sons e o Cosmo. Estudo da Música era considerado uma chave importante para a compreensão do universo e, na Idade Média, as pessoas consideradas cultas estudavam o Quadrivium. Assim era chamado o conjunto das quatro artes, Astronomia, Aritmética, Geometria e Música. O espaço não é tão silencioso quanto imaginamos. Com os avanços científicos e tecnológicos, pesquisadores descobriram que as estrelas podem produzir ondas acústicas. Embora sejam imperceptíveis ao ouvido humano, podem ser gravadas e convertidas em sons musicais. E é exatamente isso que o ácido físico Geryl Israelian vem fazendo, com a ajuda de outros músicos apaixonados pela Astronomia, como Brian May, guitarrista Dupin. Ouça a gravação de uma música cósmica, ondas sonoras produzidas por estrelas. Muitos compositores ao longo da história da música se inspiraram nos planetas e astros para a criação de suas músicas. E muitas dessas composições se tornaram o que chamamos de obra-prima da música. Compositores, como o italiano Antonio Vivaldo, que traduziu em sons as estações do ano. Compositor austríaco, Wolfgang Amadeus Mozart, com a sua sinfonia de número 41, Júpiter, uma referência ao planeta. E Gustav Holtz, com a sua obra intitulada Os Planetas, e tantos outros. Que viagem! Como o universo está cheio de sons para serem descobertos, e por que não apreciados? Descobrimos nos astros, planetas e estrelas, sons diferentes, e como a música está espalhada pelo universo. Ficamos por aqui, e convidamos vocês para ouvirem a música Júpiter, da obra Os Planetas, de Gustav Holtz, com a OSJC. Voem pelo universo através da música, e até a próxima galera! O que é isso? Obrigado. Obrigado.